A SESF notificou o Hospital Universitário de Londrina por causa de uma embalagem com o corpo que chegou violado. De acordo com a SESF, a situação oferece risco aos funcionários, principalmente por causa da pandemia de Covid-19. Na hora de remover o corpo, o motorista funerário da SESF, juntamente com o preparador, observaram que a embalagem estava desse jeito, violada. Por isso, nós conversamos com a superintendente do HU, a Vivian Feijó, que garantiu que tudo será apurado, que essa não é a conduta do Hospital Universitário e que o hospital sempre primou pela qualidade do serviço que presta e pelo respeito aos pacientes.